O PSDB convida o presidente da Caixa Econômica Federal para dar explicações sobre essa lambança tremenda que a Caixa Econômica fez e que provocou esse tumulto, esse sofrimento em milhões de pessoas, uma enorme confusão. Houve, além do erro, houve a tentativa de encobrir o erro, a mentira. Se a presidente diz que houve crime, nós queremos saber quem foi o criminoso, que a Polícia Federal apure, houve uma empresa de internet ou de telemarketing que difundiu o boato. Que empresa foi essa? Quem pagou? Como essa empresa teve acesso aos telefones dos milhões de beneficiários de Bolsa Família? Isso me parece uma história muito mal contada que precisa ser esclarecida.